Olá pessoal que segue rodando pelas Américas. Oi pessoal. Nós chegamos a mais um fim da linha. Já fomos a Prudhoe Bay no Alasca e agora chegamos a Homer. Pelo que eu tenho informação é a estrada, o ponto mais ao sul aonde nós podemos chegar de carro. Então fomos até o norte e até o sul do Alasca. Homer é bem conhecido porque é a capital mundial da pesca. Pessoas vêm do mundo todo para pescar o Hollywood aqui. Nós não vamos pescar. Não vamos pescar, mas é um ponto turístico e realmente é um lugar de pescadores, mas é um lugar muito bonito. Então estamos aqui. Esse para nós é o último ponto de extremos no Alasca que a gente pretendia fazer. Chegamos hoje. A partir de agora é só retorno. E esse é um momento e um lugar bem propício para a gente avaliar esses 40 dias que estamos completando no Alasca. Nós nunca pensamos, pelo menos eu nunca pensei em ficar 40 dias no Alasca. Quando saímos do Brasil pensando em vir para os Estados Unidos, enfrentar o desafio de comprar o motorhome, procurar o motorhome. e fazer todos os processos com visto de turista, como estrangeiro e passar tudo isso, o desejo era ir até Key West e depois chegar ao Alasca. Basicamente isso. Para mim, cruzar de Key West e o Alasca já cumpri meu objetivo nesse tempo. E ir até Prudhoe Bay com todas as dificuldades que nós enfrentamos para chegar a Prudhoe Bay. E agora chegar a Homer, no extremo sul do Alasca, é algo que me faz ficar parado aqui pensando na vida, pensando como a Joane estava dizendo aqui sobre os aprendizados. sobre tudo que nós vivemos, sobre tudo que enfrentamos e não é só dinheiro, sabe? Não dá para ficar pensando só quanto gastamos. Todo mundo, muitas pessoas querem saber quanto nós gastamos. Isso não é importante. Nós gastamos, pagamos a nossa vida. Você vive, para tudo você paga, né? Você paga para nascer, paga para morrer, paga para viver. Então, isso é parte da vida, não tem como escapar disso. Mas nesses 40 dias a gente viveu momentos muito bons, momentos difíceis. Nós tentamos ir duas vezes a Prudhoe Bay, quebramos duas vezes, fomos rebocados duas vezes, né? Uma vez vocês ajudaram a pagar a conta, nós pagamos a segunda. Tivemos pneu furado, tivemos que trocar pneu. Várias coisas aconteceram aqui, né? Ficamos o primeiro dia uma noite na estrada, no segundo dia duas noites esperando socorro. A primeira vez ficamos uma semana na oficina, a segunda vez nós ficamos três dias. Fomos visitados por ursos à noite. Conhecemos pessoas incríveis, né? Viajantes incríveis que nos ajudaram na primeira e na segunda vez. Encontramos muitos viajantes que estão vindo do Brasil pro Alasca por aqui. Conhecemos o Cláudio e a Tereza, que é um casal incrível, que nos deu suporte. Todo esse tempo que a gente ficou praticamente parado por causa de conceito de carro. Fomos até o Oceano Ártico, pisamos no Oceano Ártico. Viemos até aqui no Golfo do Alasca e vencemos desafios, medos, inseguranças. Para nós essa é uma fase planejada que já está acabando, é hora de começar a pensar na próxima. Mas a gente pode tirar muitas lições de tudo isso que a gente viveu. poder ver o controle e o cuidado de Deus em toda situação. Visitamos lugares lindos aqui e poder compartilhar essas coisas com vocês. Faz com que a gente se sinta que a gente não está sozinho nisso. O fato de vocês terem nos ajudado na primeira quebra faz com que vocês façam parte dessa história também. para que a gente possa dar continuidade viajando, enfim. São tantas coisas e o nosso coração é muito grato por tudo. Acho que a palavra que descreve quando a gente chega num ponto como esse, numa hora como essa e tem que refletir é gratidão. Gratidão por tudo que Deus nos permite viver, por tudo que a vida nos reserva, por cada situação boa ou ruim que a gente pode passar, por todo o aprendizado que a gente tem em cada situação, por cada amigo que a gente encontra no caminho, que a gente faz pelo caminho. e por poder ser abençoado, por abençoar toda essa troca, torna a vida mais rica e cada momento único. Eu penso que é isso. Cada momento é saber que a gente não sabe se vai estar aqui de novo, saber que esse momento não vai voltar e ter um coração grato por tudo que a gente pode viver, né? Não importa onde a gente esteja ou a situação que a gente esteja passando. Fazendo uma viagem dessa ou viver dessa forma, existem muitos desafios. Eu nem saberia listá-los agora, mas você vai passar nada diferente do que se ficar em casa. Seu carro pode quebrar, você pode sentir frio, sentir calor, pode chover, pode fazer sol, pode dar tempestade, enchente, furacão, tudo que se você estivesse em casa poderia acontecer também. Então, eu acho que vale a pena fazer isso. Eu nunca na minha vida imaginei que poderia estar olhando para o Golfo do Alasca, sentado aqui no Alasca, refletindo sobre isso. Eu penso que a diferença do que a gente vive em uma situação como essa do que a gente vive em casa, que não é igual, é que aqui você está sempre indo além daquilo que você acha que pode enfrentar. Você vai além dos seus limites, você tem que vencer seus medos, você tem que continuar seguindo adiante, você não tem como voltar para trás. Isso faz com que você vá além, além dos seus medos, além daquilo que você acha que pode ir. Sabendo que você tem que enfrentar fronteiras diferentes, leis diferentes, lugares diferentes, climas diferentes todo o tempo. E uma língua diferente, cultura diferente. E que você enfrenta situações em que você precisa não ter medo de ir, de falar, de buscar ajuda. Então, eu diria que essa é a diferença básica. Quando você fica no seu habitat normal, você está dentro de uma zona de conforto. E quando você sai dele, aqui não tem zona de conforto. Você não consegue ter, porque para qualquer coisa você precisa pedir ajuda, você precisa falar com alguém, você vai para um lugar que você não conhece, você não faz um trajeto que você faz todo dia. Então, a paisagem é diferente, os desafios são diferentes, o que você encontra pela frente é sempre diferente. E eu penso que isso é o que traz riqueza cada dia para a nossa vida. Então, vale a pena, sim, enfrentar tudo que a gente enfrentaria em casa, ou no nosso mundo normal, que seria quebrar o carro, o frio, o calor, enfim. Mas sendo desafiado a ir além da sua zona de conforto todos os dias. Encontramos aqui nesse banco, que estamos sentados aqui, uma homenagem. Seja forte, ria ao monte, mantenha a sua barriga cheia e nunca tenha medo de mover as suas pernas, ou de se mover. Então, fica essa mensagem para você. Viva! Coloque um ponto onde você nunca imaginou chegar e vá até ele. Você pode. Não importa em que área, não importa em que sentido. Não estamos falando só de viajar, mas de vencer, né? De ir além dos seus limites e de vencer seus desafios. Você pode. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.